Música Véspera de feriado e a ilha está literalmente em festa Hoje o programa destaque empresarial Veio conferir o show do Bel Marques Que é vocalista da banda Chiclete com Banana E de seus filhos Bibo Marques e Rafa Marques Da nova banda 8794 Música Boa, boa Vem direto pros meus braços Já que eu quero os seus abraços Boa, boa Vem voando pro seu rio Hoje eu me vi sozinho E filho de peixe, peixinho é, prova disso é que o meu lado que é o Pipo e o Rafa Que vão cantar junto com o pai Bel Marques Como é que começou a banda? Vamos saber primeiro Ora, na verdade a gente sempre teve um sonho de seguir pela carreira musical Obviamente por influência de nosso pai Sempre vimos o carinho que o público tinha com ele e achávamos isso o máximo E aí quando surgiu a oportunidade de eu estudar canto, meu irmão estudar guitarra A gente falou, pô, vamos ver se de repente a gente montou uma banda e acabou surgindo E a 8794 tá aí com tudo, graças a Deus Você falou, o nome da banda é 8794, como é que surgiu o nome? Olha, pra falar a verdade foi uma das partes mais difíceis da banda foi escolher o nome A gente resolveu escolher esse nome esquisito, esse nome que desperta curiosidade de todo mundo Que é o ano de nascimento de meu irmão e o meu irmão, 8794 É um nome que simboliza a nossa união, o nosso carinho, a nossa história, né? Acho que não podia ser diferente E Bel, fala pra gente, o orgulho de pai aumentou quando você vê aí os meninos subirem no palco Agitar a galera, que a carreira deles tá no começo, né? Vocês começaram aí no início do ano, mas já fazem muito sucesso Já estão fazendo muito sucesso, mas é... O orgulho, assim, aumenta, mas a preocupação vem junto com o orgulho Uma preocupação terrível, porque eu sei quanto é duro a carreira musical Eu sei quanto eles vão penar ainda pra alcançar tudo que eles imaginam que eles possam alcançar E aí entra aquela história de pais, aquela história de mãe Onde nós ficamos super preocupados e tensos Olhando pro futuro lá na frente, sem saber o que é que esperam eles Mas é interessante que você sempre levou sua carreira artística muito discretamente Com pouco alofote na mídia, mas voltado pros fãs Como é que vocês pretendem levar aí e seguir esses ensinamentos do pai de vocês? Olha, na verdade, acho que a gente tem um exemplo mais do que... Acho que é uma escola, um exemplo em casa Então, provavelmente seguiremos do mesmo jeito Porque é uma carreira vencedora, é uma história de sucesso E não teria por que a gente triar por outro caminho Música E, Mel, o que vocês estão preparando aí pros micareteiros capixabas? Olha, é a primeira vez que eu vou cantar com eles fazendo uma espécie de shows Escolhemos Vitória porque Vitória tem um carinho muito especial por tudo que eu fiz na minha vida Um palco super importante pra nós E eu tinha certeza que deveríamos começar por aqui Até pela própria parceria que nós temos com todo mundo Nós vamos estar no Espírito Elétrico Eles vão estar no Espírito Elétrico Então, isso aqui é um esquenta do Espírito Elétrico Então, é tudo muito ligado nesse momento Mas, é... Eles vão entrar e tem um momento que eles vão me chamar Eu canto muitas canções com eles Canto um bom tempo do show com eles E depois eles seguem o show É uma espécie de apresentação, na verdade Pra imprensa, pra os meus fãs Pra os futuros fãs do 8794 E eu acho que a festa vai ser linda Adorei o local Achei muito leve, muito gostoso Aprovei, adorei Achei muito bacana Tem uma paisagem muito linda A cara do Espírito Santo Essa coisa bem bacana que tem aqui E eu acho que a festa vai ser de um jeito que nós imaginávamos que ela deveria ser E você tem um carinho muito grande aí pelos seus fãs capixabas, né? Até pela história, por cantar tantas vezes aqui em Vitória Olha, muito grande E aconteceram muitas coisas aqui Que acabaram fazendo parte da nossa história Eu lhe diria que uma delas é o nome de um dos nossos discos Que é o Chicleteiro Que acabou saindo daqui do Espírito Santo Quando eles levantavam aquelas placas Chicleteiros da Ilha E acompanhavam o Chiclete comandando pelo Brasil inteiro Atrás da gente Chicleteiros da Ilha Nós acabamos pegando esse nome Chicleteiro e colocando ele num disco Que uma boa parte desse disco foi gravado aqui No Espírito Santo Em um desses eventos que nós fazíamos aqui Chicleteiros da Ilha É uma menina que caixa comigo e que me chama, mas vem me namorar Que me abraça e me dá no seu olhar É com ela, com o mar É com ela Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou amar esse amor, Chicleteiro Eu vou amar esse amor Pra cima, pra cima, pra cima Libera, 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 libera Chicleteiros da Ilha Libera, libera, libera Libera, libera, libera 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 A CIDADE NO BRASIL